Pia de laranjeira, lá no Rio de Janeiro Desde que sei aprender a lidar com preconceito A treinar ser forte neste mundo dano De chuva a coroa, com apenas sete anos Em 1903, seu pai enlouqueceu E o cargo de homem e de família passou a ser seu Em 1909, na cadeira turística havia Recolhações de irmã, me daria a sabinha Em 1909, se esqueci, mudava a vida de limã Dançou-me de carne e pareça A sua obra fina Vim a parede, escritor brasileiro Para todos o seu nome